Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José, agora há 54 dias das nossas eleições. O dia 2 de outubro já está chegando. Muitas pessoas com muitas interrogações, muitas pessoas preocupadas, e não é para menos. Na medida que formos chegando até o dia 2 de outubro, mais o interesse sobre a política, sobre a eleição aqui no Brasil, irá aumentar. O que nós devemos torcer, e nós devemos fazer o possível também, é para que as conversas, os debates, sempre se deem no campo civilizatório. A gente já teve muita cisânia no Brasil nesses três anos e oito meses que o Bolsonaro chegou ao poder. Felizmente, as redes sociais bolsonaristas, que eram muito mais virulentas, praticamente desapareceram. Elas tiveram um papel muito importante, como eu salientei aqui muitas vezes com vocês, de darem uma sustentação ao que de fato está acontecendo por trás do governo Bolsonaro. Ou seja, uma ação política voltada para interesses econômicos de grandes grupos poderosos no Brasil e fora do Brasil. Eles passaram esses grupos, hoje praticamente extintos, chamando a atenção da sociedade, chamando a atenção inclusive das pessoas progressistas, das pessoas de esquerda, para pautas que absolutamente não levaram o Brasil para lugar nenhum. Essas redes, se vocês olharem hoje, o volume de pessoas que interagem nesses canais, são risíveis. Mas existe ainda um foco irradiador de muitas mentiras nas redes sociais que ainda fomentam os grupos de WhatsApp bolsonaristas. Quando você faz uma leitura ali, gente, é só desinformação. São sempre assuntos escandalosos, alguma coisa que aconteceu fora do Brasil, alguma situação no plano moral, algum medo de alguma coisa que acontece em outro país acontecer aqui no Brasil. Enfim, situações alarmantes, cenas de crimes, reações, enfim, muitas situações nesse plano. A entrevista está sendo repercutida hoje pelas redes. E eu também fiz um encontro com vocês mais cedo, onde eu fiz algumas análises ali da performance do presidente da República, do entrevistador, do formato do programa, e formato esse que não permite muito aprofundamento. Mesmo quando o Igor fez ali alguns questionamentos ao presidente da República, quando você conversa com uma pessoa que não tem princípios, uma pessoa que não tem moral, ou uma pessoa que é criminosa, que tem a prática estelionatária como uma prática comum, não adianta você dizer qualquer coisa que a pessoa não mexe com o seu semblante. Ela é cínica convictamente, ela reproduz as mesmas insanidades na sua cara, e você não sabe se fica nervoso, se reage, se levanta e vai embora. Só que no caso ali, o presidente da República estava dentro da casa dos entrevistadores, ou do entrevistador. Então, é uma situação muito diferente, uma situação muito atípica. Bom, eu vou conversar com vocês sobre alguns aspectos também, outras situações que estão surgindo no meio desse contexto, as estratégias que estão sendo montadas aí para dar algum tipo de longevidade ao presidente da República. Mas antes que eu me esqueça, se você está chegando agora no nosso portal, convido você a se inscrever, você que é muito bem-vindo. Compartilhe os nossos outros vídeos, se você gostar. Interaja conosco aqui no nosso chat, que eu sempre abro entre 5h e meia, 5h, 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 aqui no nosso portal todos os dias. Mande seus comentários, dê o seu joinha também, porque ajudam a gente a chegar a mais pessoas como você, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, então eu fiz uma avaliação mais cedo, e hoje, assim, analisando muitos textos publicados aqui nas redes, de uma maneira geral, eu acho que teve um que sintetizou bem algumas coisas. Vou tentar compartilhar alguns trechos com vocês na descrição do nosso vídeo. É aqui uma coluna do Chico Alves no UOL. O título é Uma Viagem Perturbadora de 5h à Mente de Bolsonaro. Pois bem, e ele termina aqui, o texto aqui é bastante robusto, mas aqui no final ele diz Acostumados com a enxurrada diária de absurdos, muitos nem se espantam mais com esse quadro aterrador. Mas, se alguém colocar a entrevista ao Flow em uma cápsula do tempo, os habitantes do futuro certamente vão perguntar ao examinar o material. O que deu na cabeça dos brasileiros, afinal? Pois bem, o Chico, tudo o que está acontecendo está dentro de um contexto. As situações todas só foram toleradas pela grande mídia, foram ocultadas pela grande mídia, que são os fatores fundamentais de informação da sociedade, de maneira geral. Porque muitos interesses econômicos poderosos estavam se dando bem com o governo Bolsonaro e continuam a se dar bem com o governo Bolsonaro. Todas as vezes que ele transgrediu, ele foi poupado. Todas as vezes que ele agiu contra a saúde aqui no nosso país, contra a ciência, contra os princípios republicanos, todos esses momentos ele foi protegido porque no final da história alguém estava ganhando muito. Não importava para esses grupos que o povo estivesse morrendo, que o povo estivesse passando fome, que o povo estivesse abarrotando as emergências, que estivesse sem respirar adequadamente em função da pandemia aqui no nosso país. Nada disso importou. Como nunca importou também, em outros tempos na história do mundo e do Brasil, o que aconteceria com os escravos, com os periféricos, com os que não tinham nenhum tipo de funcionalidade econômica para alguns grupos daqueles tempos. E nos grupos de hoje também a situação é a mesma. O povo é apenas um acessório. Contanto que alguns grupos consigam explorar recursos minerais, recursos energéticos, tarifas públicas e negócios com o Estado brasileiro, para eles está tudo bem. Não importa que nós tenhamos um psicopata, um desclassificado, um desqualificado, uma pessoa que não sabe o que está fazendo à frente do nosso país. Para esses grupos, o Bolsonaro está muito bem obrigado. E mantê-lo nesse embate político, nos debates políticos no Brasil até o dia 2 de outubro, é funcional porque também despolitiza a sociedade. Nós ficamos sem discutir situações concretas. A gente fica preocupado com um ser insano que rouba as nossas energias. Então, essa situação toda que o Chico apresenta aqui, por que o povo brasileiro ficou assim? Porque o povo brasileiro, em sua grande maioria, esteve desinformado, esteve despolitizado, esteve deseducado. Então, em algumas ilhas, como canais que estão aqui na internet, como o nosso, modestamente, se propõe a fazer, nós estamos numa contramão desse processo todo. Apesar das redes sociais bolsonaristas terem minguado no YouTube, é só você. Você está aqui alguns nomes, tá, gente? Se vocês pegarem o que aconteceu com o canal da Leda Nagli, Terça Livre que desapareceu, a morte do Olavo de Carvalho, Bernardo Custer, a gente vai ver que houve o Caio Coppola, enfim, eu posso citar aqui dezenas de pessoas aqui que minguaram na internet, fora outros, né, que no começo estiveram com o Bolsonaro e também desistiram e passaram para o campo da oposição, como Lobão, Nando Moura, Diego Roques, o Weintraub, só para dizer alguns aqui, né, a Joyce Hasselman. Então, teve muita gente que saiu mesmo porque viu que não dava para suportar o que esse personagem estava fazendo com o nosso país, com a sanidade aqui do Brasil, né. Então, a gente teve essa situação. Infelizmente, a gente tem ainda muitas movimentações e o Bolsonaro hoje, ele conta com grupos desorganizados e também com seitas, né, que a gente pode falar, seitas capitaneadas ali por estelionatários da fé e que agora começam a fazer movimentos para o dia 7 de setembro novamente. Gente, eu peguei aqui na internet já as convocações que estão sendo capitaneadas ali pelo grupo do Malafaia e de outros tantos que se apresentam como pastores, né. Mais uma vez, é importante a gente salientar que a funcionalidade dessas agremiações religiosas para o modelo econômico do nosso país também foi muito importante porque eles funcionaram ali como uma válvula de amortecimento, uma válvula de... um caminho, né, de desinformação, de alienação do povo brasileiro. Na medida que as pessoas não refletem concretamente sobre os problemas concretos da nossa sociedade e começam a achar que os nossos problemas estão no campo espiritual, como eles mesmos dizem, né, que hoje nós estamos numa guerra espiritual, a primeira dama dizendo que nós estamos contra demônios, contra potestades, principados, né. Esse pessoal reproduz esse discurso que é um discurso absolutamente enganador e como eu disse para vocês em um dos nossos encontros anteriores, é sempre importante diferenciar a pessoa que é cristã, que é evangélica, que é muçulmana, que, enfim, é budista, que é espírita, de vigaristas que exploram a fé dessas pessoas para fins econômicos, fins políticos. Não tem nenhum desses pastores que estão grudados em Bolsonaro que seja pobre, que não tenha milhões e milhões de reais dirigidos por eles, mas sempre de uma forma disfarçada, né. O pastor anda de jato para cima e para baixo. Não, mas o jato não é dele, o jato é da igreja. Ele anda de limusine, anda com seguranças para cima e para baixo. Aliás, é um negócio muito engraçado, né, esse pessoal andar com segurança armado para cima e para baixo, né. Enfim, mas não são deles esses bens, são das igrejas, tudo obra da igreja. Como a gente viu outro dia aí o bispo Macedo pedindo para a pessoa que, antes de morrer, para que essa pessoa deixe tudo para a igreja. Então, são esses grupos aí que estão com Bolsonaro. E aí, eles estão fazendo aqui uma utilização do dia 7 de setembro para mais uma manifestação política que essas agremiações religiosas barra empresariais comandadas por esses vigaristas estão se metendo. Então, acompanha aqui, gente, o trecho aqui. Vou colocar só o áudio para vocês, tá. Neste 7 de setembro, o Brasil vai machar. Deus, pátria, família, liberdade, eleições límpas e transparentes. Vamos lá, povo abençoado. Eu apoio 7 de setembro, né. É um negócio, as pessoas vão para as ruas, Deus, pátria, família. Vamos acompanhar até o finalzinho aqui. 7 de setembro, um dia muito especial. Todos nós nas ruas. 7 de setembro, todos nós nas ruas. Conto com você. 7 de setembro, todos juntos nas ruas. Dia 7 de setembro, em unidade. Todos nós nas ruas. Dia 7 de setembro, eu e você nas ruas. Dia 7 de setembro, vamos lotar as ruas do Brasil. Vamos todos participar em favor do Brasil. Verifique o local e o horário da manifestação na sua cidade. Todos de verde e amarelo. A nossa bandeira jamais será vermelha. Gente, é um negócio extremamente ridículo, né. A nossa bandeira jamais será vermelha. Então, é o seguinte, vocês imaginam, até comentei com vocês. No Rio de Janeiro, o Bolsonaro estava querendo fazer a manifestação em Copacabana, né. Que eu tenho apelidado aqui de A Revolta dos Canjicas. Então, esses grupos evangélicos vão deslocar. A maior parte dos seus fiéis estão nas periferias das cidades. E no Rio de Janeiro não é diferente. Então, vai deslocar as pessoas humildes, as pessoas das periferias, de regiões com IBH muito baixo, para ir para Copacabana, ali de frente para a praia, dos imóveis mais caros ali do Rio de Janeiro, para fazerem uma manifestação contra a possibilidade das bandeiras brasileiras virarem bandeiras vermelhas. É um negócio assim, Deus, pátria, família. Enfim, tudo isso tem uma funcionalidade. Então, isso explica aquela indagação inicial aqui do Chico Alves. A desinformação gera a conformação se as pessoas não são educadas em sociedade para refletirem sobre os seus problemas concretos. Quando a gente tem a primeira dama do nosso país, a mulher do presidente da república, dentro do Congresso, dentro do Palácio do Planalto, fazendo cerimônias, quase cerimônias de exorcismo, que ali estavam servindo ao demônio, é um negócio complicado. A administração pública fica nas mãos de pessoas que misturam política com religião e que misturam também o comportamento criminoso de um historionatário com a política. Infelizmente, é isso que está acontecendo no Brasil. Mais uma vez, isso tem nada a ver com a pessoa que, sinceramente, devota a sua vida para uma fé, que pratica todos os dias os mandamentos religiosos, que são sempre mandamentos voltados para a paz, para a irmandade, fraternidade, e não para esse tipo de patifaria, de cruzada contra alguma situação, sempre voltado para o medo ali, ou sempre ligado para o medo. Bom, muitas pessoas estão repercutindo também, o presidente se comparando com a Beyoncé, que teve mais audiência que a Beyoncé. E uma notícia super chata também, hoje de manhã cedo, aqui no Brasil, menino de oito anos mata cunhado, que era CAC, com tiro acidental no interior de São Paulo. Gente, o número de pessoas que têm morrido no Brasil em função dessas situações casuais, embora o número de homicídios no Brasil tenha caído, cresceu 24% o número de mortes por armas de fogo na mão do Brasil. Então, esse tipo de situação é que fica muito complicada de a gente aceitar que religiosos estejam apoiando um presidente que defende esse tipo de prática que no final da história resulta em mais mortes de pessoas comuns. Os números são avassaladores, 24% de pessoas a mais morrendo no Brasil. Não é brincadeira não. E no plano internacional, o presidente da república continua cada vez mais desmoralizado. Estou vendo aqui um canal, a página 12 da Argentina, na edição impressa, dizendo o seguinte, um texto sobre Bolsonaro. A constante campanha de Bolsonaro. A constante campanha de Bolsonaro, ele não é ridículo, ele é perigoso. Esse é o texto aqui do página 12. O New York Times também tem um artigo aqui, Bolsonaro teme ir para a cadeia e com razão. Então, quer dizer, mais grupos de fora do Brasil estão percebendo, grupos editoriais, grupos de mídia, o que é que está acontecendo aqui no Brasil. Pois bem, eu coloquei para vocês mais cedo também um texto do Bertolt Brecht, que eu vou repetir na descrição desse vídeo, chamado Analfabeto Político. O que é legal a gente repercutir, replicar o máximo que a gente puder, para outras pessoas também, para que elas não caiam nessas armadilhas, de se colocarem no campo, de dizerem que são pessoas apolíticas, que odeiam política, que todos os políticos são iguais. Esse discurso só favorece a alienação, a utilização das pessoas de boa fé por vigaristas em todos os planos e, no final da história, beneficiando sempre interesses econômicos que são sempre contrários ao povo de uma maneira geral. O que paga o pato, o povo acaba perdendo mais, o povo sofre mais. Não há um bolsonarista que a gente conheça que possa bater no peito hoje e dizer que a sua vida melhorou nos últimos quatro anos, que a vida dele foi muito melhor, que ele está muito melhor, que as perspectivas para o Brasil são muito melhores, que a família dele está muito melhor, estão todos empregados, ganhando bons salários, enfim. Não há nenhuma pessoa que esteja nessa condição. No entanto, muitos acreditam no mundo virtual que não vivem, no mundo espiritual futuro e esquecem que o presente é que tem que ser enfrentado de forma administrativa por governantes. É assim que funciona nas sociedades democráticas, nas sociedades civilizadas. Bem, gente, eram essas as considerações do nosso encontro de hoje. Espero que eu tenha jogado aqui mais algumas questões para a sua reflexão e vamos continuar lutando. Temos muitas informações a compartilhar, muitas coisas a fazermos no nosso país até o dia 2 de outubro, para evitar que muitas pessoas caiam nas milongas dessa gente toda, desses estelionatários políticos. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!